Se 15% de 2 é 12, quanto é 5% de 2? Tudo bem com você aí do YouTube? Vamos resolver essa questão aqui de porcentagem. Se 15% de 2 é 12, nós podemos pensar com uma regrinha de 3. Se 15% de 2 é 12, se nós dividirmos por 3 essa parte de cima, nós vamos obter os 5%. Então, aqui nós fazemos o mesmo processo. Dividimos por 3 aqui embaixo, do outro lado. Então, a terça parte de 15 é 5, a terça parte de 12 é 4. Então, basta nós dividirmos por 3, nós vamos obter aqui como resposta a letra B. É como se fosse uma regra de 3. Se 15% de algo é 12, quer dizer que 5% é a terça parte, é 3 vezes menos. Quanto que é 3 vezes menos que 12? É 4. Uma questão aí de porcentagem, para quem está fazendo concurso, isso aí ajuda muito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de Gênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Confia aí no Senhor Jesus, tá bom? Entrega a sua vida a Ele. Confia aí no Senhor Jesus, tá bom?